A foto de Braz com o Tite no treino do Flamengo é algo de críticas da torcida nas redes sociais. E a gente viu que quando ele foi apresentado ao Ninho do Urubu, quem estava do lado dele era o Braz, mostrando, foi o Cicerone dele. Então, desde a chegada, o clube tem registrado alguns momentos do treinador ao lado do vice. Como a gente sabe, o senhor Rodolfo Landis está de férias, né? E, em função disso, ele está ausente. E o Marcos Braz foi ironizado de várias formas e alguns questionaram se o dirigente treinou na quarta-feira e perguntaram o motivo do vice-presidente estar no gramado. Outros criticaram o Flamengo pela insistência em fazer fotos da dupla. Na terça-feira, por exemplo, o clube postou algumas imagens do Tite ao lado do Cartola no momento em que o Barucho era apresentado aos funcionários do clube, além da primeira foto do ex da seleção com o manto sagrado. Na visão dos torcedores, a estratégia é para limpar a imagem da diretoria, principalmente a de Marcos Braz. Os cartolas rubro-negros têm recebido muitas críticas por conta do desempenho ruim da equipe na temporada. Além disso, o vice-presidente se envolveu em uma briga no shopping, que a gente já noticiou aqui incansavelmente. Então, essa aparição, né? Inclusive, eu notei, não sei se vocês notaram, que no dia da apresentação do Tite, ele estava mais comedido, né? O Marcos Braz estava mais comedido, falando de uma forma quase que... Eu pensei até que quase que ele estava atingindo o patamar de monge, né? Que ele estava falando baixo, pausadamente, caratá, papapá, lá 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 lá. Mas o que vocês estão achando aí dessa movimentação, né? A galera está criticando muito. E, realmente, rolou um número bastante exageradinho de fotos do senhor Marcos Braz, né? É, eu primeiro vou só... O Naldo Silva falando aqui, ano passado o BH foi muito importante, né? Foi, porque talvez sua memória esteja com problema. Veja quem foi o grande destaque do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Aí depois você vê se ele foi importante ou não para a gente, inclusive, ter ganho o campeonato invicto, né? E ter passado a primeira fase, igual esse ano, tendo que contar pontos, aquela coisa toda. Bom, sobre essa questão do Marcos Braz, é claro que há um trabalho do clube. Eu também estranhei, né? Todas as fotos, desde ontem, Tite, ter o Marcos Braz ao lado. O clube vem trabalhando hoje, o Flamengo vem servindo de assessoria, né? Tanto de imagem do Marcos Braz, como também uma assessoria para gestão de crise. A imagem do Marcos Braz hoje, não só perante a torcida do Flamengo, mas seus eleitores, que também são torcedores do Flamengo, tá muito mal, tá muito ruim. Então, o Tite, né, que chega, né, pelo seu tamanho, né, com... Tendo, por mais que tenha resistência de muitos torcedores, né, desagrado também, mas é um cara que soa, pro grande público, né, uma positividade muito grande. Você trazer um cara técnico da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Então, é interessante que você divulgue as fotos ali do Flamengo com o Marcos Braz, rindo, né, de uma maneira despojada, sem blazer, somente uma camisa meio aberta, né, e tal, rindo, né, muito feliz, porque o Flamengo precisa que se esqueça todos os problemas que o Marcos Braz, inclusive, tem, que vai responder na justiça, aquela questão do torcedor, né, os problemas desse ano, que eu adiantei aqui. A mudança no Flamengo seria somente pelo lado mais fraco. Qual o lado mais fraco? Treinador e sua comissão técnica. O restante da estrutura é a mesma. Landim não vai mudar. O Marcos Braz continuará sendo um homem forte do futebol, Bruno Spindel, Fabinho Soldado, Juan e outros que estão lá. Então, é super interessante pro Flamengo de recuperar a imagem do Marcos Braz perante o público. E, assim, nada contra o Marcos Braz, mas quem tem que fazer isso é ele, através das redes sociais dele, não o Flamengo servir como um palanque político, porque o grande objetivo é esse, tanto internamente como de forma externa, pro Marcos Braz. Vale lembrar que no dia daquela confusão com o menino lá no... com o cara lá no shopping, o Flamengo já chegou, já decretou quem era culpado, disse que o Marcos Braz, que foi o agressor, que era vítima. O Flamengo já bateu o veredito, ofereceu um advogado criminalista pra defender, e agora trabalha pra recuperar a imagem do seu dirigente. Aí entra muito no contraste do que eu tava falando aqui do Bruno Henrique. A comunicação e o marketing do Flamengo não conseguem trabalhar de forma adequada a imagem de um dos seus maiores ídolos recentes, mas força a barra pra fazer isso com o dirigente, que não tem que fazer. Que não... Por exemplo, vamos colocar a entrevista de ontem do Tite, a primeira vez que ele fala com o técnico do Flamengo. Havia necessidade de colocar Marcos Braz e Bruno Spindle junto? Eu faria o seguinte, uma entrevista do Tite, Longa, igual foi quando o Jorge... Peguem lá, se quando o Jorge Jesus chegou em 2019, a entrevista dele lá de mais de meia hora, teve algum dirigente. Não, foi só o Jorge Jesus falando. E aí numa outra, de repente num outro vídeo, você poderia colocar os dois dirigentes. Mas talvez as pessoas, né, não tenham o mesmo interesse de ouvir o Marcos Braz falar, porque como eu falei aqui ontem, uma fala que não diz quais foram os critérios utilizados pra trazer o Tite, o que eles esperam do Tite, né? É aquele senso comum mais do mesmo de sempre. Então, né, eu fico triste, né, de ver que o Flamengo acabe se tornando isso, né, de você utilizar o clube em benefício pessoal de algumas pessoas. É porque, assim, não vou nem afirmar, mas é o que tá aparecendo, né? Você olha lá, eu vi ontem no Twitter, várias e várias fotos, né? Todas ali sempre com o Marcos Braz, né, no plano... Não é nem plano de fundo, né? Plano da frente ali, primeiro plano. No plano... No primeiro plano, né? Primeiro plano, né? Então... E todas as fotos... E nem aquelas fotos que saem assim, sabe? O cara... Não, é foto rindo. Hoje já... Mais fotos, né? O cara foi lá hoje acompanhar o treino. Fazer o quê, né? E aí, Petir? O cara... A gente nem pode falar que o cara é papagaio de pirata porque ele sai no primeiro plano, né? Não, primeiro plano. Ele é o protagonista. Protagonista. Ele é exatamente como o Túlio falou. Ele é o protagonista. O Tite que é o papagaio de pirata na história. Com certeza, né? É a sessão limpa barra, né? Na verdade, o Marcos Braz tá muito desgastado com o torcedor rupro-negro e ver aí uma esperança do Tite limpar a barra desses caras, cara. 2023 foi muito feio. 2023 foi horroroso. O que eles fizeram com o Flamengo foi brincadeira. E hoje, né? Chega o Tite, como a gente pode falar, a gente pode ter até algum problema com ele em termos de seleção brasileira. Mas se você pega a carreira do Tite por inteira, o Tite é um técnico inteligentíssimo e que causa, sim, uma esperança no torcedor. E isso pro Marco Braz, né? Daqui a pouco, sabe o que ele vai falar? Ah, Túlio, se o Flamengo for campeão do 2024, ele foi o campeão. Igual ele falou aí. Eu fui campeão em 2009. Eu fui campeão em 2023. Ele entrou em campo. Ele entrou em campo e decidiu os jogos. É exatamente isso que ele vai falar. E essas fotos é foto pra limpar a barra, com certeza. Fotos pra limpar a barra. Isso aí já saiu tudo quanto... Olha, olha, olha como é que ele tá. O Tite parece até aqueles caras da Record que ficam procurando... O Tite é... O Tite é o... O Marcos Braz é o protagonista e o Tite é o Codivante. É o Codivante. É verdade. Exatamente isso aí. Esse é o Flamengo, Nazário. Esse é o Flamengo. Olha lá, tudo ele na frente ali, ó. É brincadeira, né, cara? É, o cara tá aparecendo ali. Pô, tá tudo bonito, né? Parece. O Pedro Sampaio tá ali também, né? Tá na comissão do Tite, né? Que vai trabalhar no Flamengo. Tá. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras.